Boa tarde, querido Maternal 2. Hoje o nosso conteúdo será de matemática e conversaremos sobre conjuntos. O que é um conjunto? O conjunto refere-se a agrupamentos de alguns objetos, sejam objetos, sejam números, sejam nome de pessoas, países. É agrupamento de alguma coisa. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos para ficar mais claro e mais fácil de se entender. Aqui nós temos as vogais, os números que já aprendemos. A vogal E, a vogal A, o número 2 e o número 1. Esses aqui nós já aprendemos. Também nós já aprendemos as formas geométricas. Círculo, quadrado, triângulo e retângulo. Aqui são alguns corações para ficar mais divertido. Então, crianças, aqui nós temos várias coisas. Vulgais, números, formas geométricas, imagens de corações. O que nós podemos fazer? Nós podemos agrupar, fazer conjuntos desses objetos. Olhem por exemplo, se eu circular as vogais, aqui ficou um conjunto de vogais. E se eu agrupar os números, colocando-os em círculos, aqui ficou um conjunto de números. Vamos agrupar as formas geométricas, colocando-os dentro de um círculo. Desta forma, eu fiz um conjunto de formas geométricas. Vamos aqui, ó, agrupar os corações, colocando-os em círculos. Eu fiz um conjunto de imagens de corações. Vocês entenderam? Até aqui vocês entenderam esta parte? Muito bem, muito bem. Caso vocês tenham algum tipo de dúvidas, entrem em contato nas plataformas digitais do colégio. Estaremos lá em ter a disposição para esclarecer quaisquer eventuais dúvidas. Também não esqueçam de registrar as suas atividades na plataforma. Crianças, um grande abraço e beijos para vocês. Tenham uma boa tarde. Tchau. Tchau.